Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal E pessoal, hoje eu estou aqui com o Kirinha Fala galerinha E pessoal, hoje eu e o Kirinha temos um desafio, eu contra o Kirinha, beleza? E é o desafio de bases secretas Meu Deus, eu tive uma ideia top, que você vai pirar e a galera vai pirar e vai ser top, que vai ser mais secreto Secreto, 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 hein? Eita, nossa Beleza, eu quero ver se é tão secreto assim mesmo E depois o pessoal vai comentar aí qual foi a melhor base secreta Se foi a melhor, a do Kirinha ou se foi melhor, a do Fidelis, beleza? Eixo, mano Beleza, então a gente vai construir nas nossas casas aqui, ó Cada um escolheu uma casa, eu escolhi aqui a casa feijão, né? Beleza E o Kirinha escolheu a casa de Natal, né? Certo, é isso mesmo Beleza, então, bora que bora? Bora que bora, Fidelis Beleza, então vamos E hoje eu vou lançar uma palavra secreta também Pra combinar com base secreta, né? Então a palavra secreta vai ser Top demais Base secreta E a galera que comentava a palavra secreta Se dá uma comeração nos comentários, né? Isso, Fidelis? Com certeza, um coraçãozinho E também faço um emoji aleatório Qualquer emoji Vou escolher um emoji e vou comentar Vamos ver qual emoji que você vai ganhar aí nos comentários, hein? É isso mesmo, é isso mesmo, galera Top Bora Eu já vou começar aqui a construir a minha basezinha Eu vou pegar alguns itens aqui Que, mano, vai... Ó, eu não sei Eu não sei como vai ser essa base secreta Eu te juro que vai ser a primeira vez Que eu vou fazer uma base secreta aqui E eu espero que dê bom, hein? Fica de dizer, você nunca fez base secreta? Nunca fiz base secreta Vai ser a primeira vez E eu espero que dê muito bom aqui mesmo, mano Tem que funcionar, né? Você já fez base secreta? Já fiz, mas dessa vez eu vou me superar Dessa vez você vai superar Então vai Vai ser minha primeira vez Mas eu também vou tentar me superar aqui, beleza? Belezura pura, Fidelis Eu já tô mandando bala Boa, boa Eu também já tô fazendo aqui Terminando não Tô fazendo aqui Nossa, é pra caramba Não, tô fazendo aqui Porque o negócio vai ser doido, mano Olha isso, olha isso Top, top Sobe isso Ó, Fidelis Na minha base secreta Ela só vai ter o essencial Tá, beleza O essencial A minha também vai ter só o essencial mesmo Deixa eu colocar isso daqui aqui O essencial Ai, mas tem uma parte aqui Tem uma coisa que eu não tô conseguindo colocar Tá, eu também Ó, o negócio aqui tá meio complicado também aqui Eu vou tentar de outra forma Deixa eu ver Hum O que que pode ser? Ah O que? Tem que ser em uma coisa aqui B E pode ser que dê bom, hein? Tá, beleza Pode ser que dê bom Vamos ver se eu consigo aqui Tá, beleza Fidelis Fidelis, se eu falar pra você que eu já terminei Ô, louco Coloca esse Coloca este daqui Boa Boa Boa, boa, boa Subiu um pouquinho De nada Peraí Tem que dar zoom aqui Pra ver melhor Como é que tá ficando Esse negócio Pra dar certo, né? Não adianta também fazer uma base secreta E você também não conseguir chegar na base secreta Já pensou? É, é verdade É verdade Tem que ter toda Um pensamento Pra ela funcionar bem, né? Com certeza, mano Eu faço aqui assim, ó Boa Tá, beleza E agora eu vou ter que finalizar ela com isto daqui Isso daqui, não Esse da... Cadê? Aqui Boa, esse, esse, esse Sua base secreta é difícil de encontrar, Fidelis? Não é muito difícil de encontrar, não Pra falar a verdade E é difícil de entrar? É um pouquinho difícil de entrar Ah, beleza, beleza Entendi Beleza Tá, agora eu vou colocar aqui, ó Isto daqui Deixa eu subir Aqui, boa Boa Vira pra cá Que vai ser O negócio vai ser legal E agora pra finalizar Isto daqui Vem Chegou de bola Ah não, acho que eu já sei Vou fazer o seguinte Vou colocar esse daqui no lugar desse Boa Ai Guarda esse Aqui Mexe Nossa, o negócio tá complicado aqui Nossa, mas eu acho que vai ficar bom Pelo que você tá falando aí Eu tô só imaginando, hein Não, ó Bem simplesinha Bem simplesinha Mas eu acho que ficou legal Deixa eu ver se tá funcionando Beleza Ok, ok Tá, prontinho Prontinho, prontinho Deixa eu só ver um negocinho aqui Se tiver funcionando Boa, beleza Tá funcionando Abriu aqui Tá Certo Tá, beleza Tá funcionando Tá funcionando Boa, boa, boa Então bora Terminei, terminei Pode vir a sua então Pode vir aqui a minha Pode entrar Pera aí Deixa eu só sair daqui Até eu fiquei preso agora Beleza Tá aí Eu tô chegando, hein Pode vir Pode vir Pode vir Boa Fechou Tô entrando Pode entrar Tá Beleza Minha classe secreta Não tá muito secreta não Agora eu quero ver Se você descobre Onde ela tá Aqui em cima É, tá fácil, né É o único lugar Que tem coisa aqui Então vai Vai lá Cadê Deixa eu ver Ué Boa Ah, não É aqui não É aqui É do outro lado Aí eu entro aqui Boa Beleza Aqui, ó É isso aqui Ah, isso aqui não O quê? Como assim? A minha base secreta É aqui fora Eu coloquei esses negócios Aqui só pra trollar, ó Pra ir pular pra fora E você ficar aqui, ó Atrás Caramba, você falou pra mim Que não era secreta Não é secreta sim É secreta, mano Era só uma trilagenzinha Só Cadê, cadê, cadê Pra te empurrar lá pra fora Olha lá Ih, eu não tô conseguindo ir Não Eu não tô conseguindo Pera aí Ahn Nossa, mas dá pra ir aí Pera aí Pera aí, fui Fui, agora fui Empurrou? Não, empurrou Mas eu fiquei bugado Empurrou, mas você ficou dentro, né? Fiquei dentro Aqui, ó Agora eu quero ver Como é que é essa base aí Ah, é só o verde lá do fora Lá Não tem Não derrintei não Ah, entendi Era só uma trollagem só Saquei, mano Olha Ahn Top, hein, Fidelius Da hora essa ideia Aí você vai lá pra fora da casa, ó Você conseguiu? Mas Não conseguiu sair, né? Não, mas sabia que na casa da Hello Kitty Dá pra colocar item lá fora? Tem um book que dá pra fazer isso? É, então Aí é a base secreta da secreta, né? É verdade Agora vamos lá pra você ver a minha Bora, bora, bora Agora eu quero ver a sua Quero ver se você acha minha base secreta Cadê? Cadê você? Ah, tá aqui vindo já Tô vendo, tô vendo Pode entrar? Pode entrar Tenta achar aí minha base secreta aqui dentro Fechado Eita Agora aqui tem bastante item Vem, vem, vem Veja aí Veja lá Veja lá Veja lá Veja lá Tem um monte de piscinas aqui Você consegue achar minha base secreta? Eu acho que você acha Tá bem suspeita essas piscinas Mas é Mas ela é um pouco secreta Ela é um pouco secreta? Sim Deixa eu ver aqui Eita Não achou Tem um bicho aqui Aqui tem uma Nossa Não achou Não é possível Ela é secretíssima Não é possível Fidelis, volta aqui Vou te mostrar onde ela tá Caraca Cadê você? Volta aqui, volta aqui Aqui na Do pulo, aqui? Não, aqui dentro da casa, pô Eu tô aqui dentro Cadê você? Não, você voltou Calma aí Eu tô aqui no meio da sala Você ficou invisível pra mim Eu fiquei invisível pra você Aqui, ó Apareceu, apareceu Boa Tá vendo aqui, ó Vem andando por aqui, ó Tá, tô andando por aqui Nossa Você viu, mano? Eu vi Nossa, legal Gostei, gostei Dá pra sentar aqui, ó Se você apertar na 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 poltrona Gostei Essa base secreta Foi secreta mesmo, hein Foi top demais Foi muito top Então é isso, pessoal Comentem aí embaixo Qual foi a melhor base secreta A base secreta da trollagem, né Que ia ser meio difícil de saber mesmo Verdade Ou a base secreta secretuda No meio da névoa ali Olha só, velho Essa ficou top, hein, mano Essa ficou top Comente aí, pessoal Porque eu tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Dá um tchau, tchau, Kirinha Tchau, galera Fui Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau